Conheça a minha cidade e os melhores do comércio e serviço. Tudo que é bom, com o Brasil fica melhor. Programa Conheça a Minha Cidade está em Giruá. Nós estamos na Varpol, uma empresa tradicionalíssima aqui no município. E nós vamos saber por quê, conversando com o diretor da empresa, o Gustavo. Gustavo, seja bem-vindo ao programa Conheça a Minha Cidade. Muito bom dia, Jorge. Sejam bem-vindos à nossa empresa também, a empresa Varpol. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui. Fala um pouco para a gente sobre essa trajetória dessa empresa aqui no município. Bem, Jorge, essa empresa é uma empresa tradicional aqui da nossa região, uma empresa que estende décadas de serviço prestado à nossa região e Estado. Essa empresa que detém vários títulos a nível de Estado, quando no auge da agricultura, recebendo certificações do governo estadual. Essa empresa com 87 anos, da família Varpechos, que já na sua terceira geração, que investe e acredita no potencial do nosso Estado e principalmente dessa região das missões noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Qual é a fórmula para a empresa se manter tanto tempo assim no mercado? Eu creio, Jorge, que a união, a prosperidade, a gratidão, sejam o fomento inalterado dessa empresa, que tem as raízes muito profundas e conhece. Está no DNA dessa família, dessa empresa, a questão empresarial, a questão da agricultura. Isso eu tenho certeza que faz com que ela prospere e continue a crescer. Nós estamos falando de processo industrial. O que é feito aqui? Bem, Jorge, nós temos aqui uma empresa industrial que tem a capacidade de área de moagem de 600 toneladas de soja. Nós também possuímos uma parceria com a empresa Selena Alimentos há mais de 18 anos, onde a Selena faz todo o projeto de campo, da canola e do girassol. E a Varpol faz, então, o processo façom, que nós chamamos de esmagamento desse produto. E a Selena, então, faz a venda do farelo e óleo. Mas nós, o DNA da Varpol é a soja. Nós somos, então, Varpol esmagamento. Nós temos aí uma cadeia muito grande de vendas de farelo para pequenos produtores, até empresas de grande porte. O nosso produto óleo degomado, 90% desse óleo vai ao mercado de biodiesel, que hoje é um dos programas do governo federal que vem atraindo também a esse mercado e dando liquidez e dando garantia de negócios no setor do agro. Estamos começando um novo ano. O que se prospecta aí em termos de Varpol? Bem, Jorge, nós passamos 22, um ano desafiador em função de uma quebra de safra, que a nossa região culminou aí com mais de 90%. Nós estamos bastante otimistas, cruzamos 2022 com os números muito parecidos de 2021. Então, isso mostrou a força da empresa na região. E em 2023, o nosso âmbito é crescer. E nós temos também um projeto muito audacioso, que é um investimento muito grande dentro da indústria para aumentar a sua capacidade de esmagamento. dando isso uma performance melhor no produto e também garantia de negócios maiores, recebimentos, enfim. Gustavo, feliz por estar aqui em Jiruá. Muito feliz. Aproveitando a oportunidade, convido a todos que estão nos assistindo para conhecer a empresa Varpol e também conheça a minha cidade, Jiruá. Obrigado. Obrigado.